. 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 Por que tu não gritou? Tua mãe vai te lascar, safada! Que eu não te devo nada, bandida! Me respeita como sou de tua laia! Tu é igual a louca psicopata! Vai para a igreja e depois volta com o satanás no corpo! Reaprendido está você, meu amor! Que eu não lhe devo nada! Eu não lhe vi nem você nascer! É, você é bom! Mas quando a polícia chegou na sua porta, você falou pianinho! Por que você não brotou igual você está brotando agora? Mas eu estou filmando! Quer para ele dizer que você está debonçando a cara deles! Olha a debonçando a cara da polícia! Deixa essa safada! Fala mais que eu quero audiência! Barraco da audiência! Late mais! Vai latindo! Olha a debonça da polícia, minha gente! Ô mulher, se toca! Olha para a tua, muito linda! Oi! Muito linda! Ô! Olha para a tua, né? Ridícula! Agora eu gosto de... Ele está esculhambando os filhos dos outros, não quer esculhambar o outro! Olha a fofoca! A mulher esculhambou o máximo! Porque o máximo não tinha um carro! É mole! É mole! É mole! É mole! É mole! A mulher da igreja vê quem é você! É mole! 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 Adoro amarrar com essa vizinha! Eu sou a mãe dele! Eu sou a mãe dele! De novo! Tu não ameaça a gente de morte aí na tua casa? É mole! É mole! É mole! É mole! É mole! Fala! Sai daí! Tu é bom! Tu tocou fogo na roça dos outros, mulher! Por que tu não fala que tu tocou fogo na roça do povo? Bandida safada! Você vai pegar o próprio da sua cabeça! Vai! Joga! Viada! Joga! Você é só filho, você também! Você vai me pagar a sua língua! Joga! Eita! Agora ela é ousada! Ela demonstrou a cara dos policiais, viu meu gente? Na tua casa, mulher, nem na tua existência eu lembro, mulher! Tu que não esquece meu nome! Babi, vamos deixar essa louca aí, mulher! Irresponsável é você, demônio! Não tá com satanás no teu corpo! Ô! Tome aqui que eu não lhe devo nada, ó! Ô! Tome aqui que eu não lhe devo nada! Viu? Toma safada! Que cachorro aqui! Olha! Jogando no pau! Eita! Jogando, né linda? Tá jogando! A mulher puta de vários machomeiros que querem casar e trair o macho e vai pra igreja! Viu? Eu não vou jogar pedra em você não! Eu não sou louca não igual a você! Viu? Eu tô com a Melri fechando! Dá patinha! Vai! Como é, Melri? Uh! Lata! Joga de banda, Melri! Dá patinha! Lata! Lata! Ô, Babes! Lata pela câmera! Vem pra câmera! Vem pra câmera de ser louca! Deixa essa louca latir sozinha! Lata que eu tô passando! Vem pra câmera, Muzete! Vem pra câmera, Muzete! Vem com o sol! Vem pra câmera no estresse! Ampe! No batalho, eu fiz o olho na minha... Vai! Lata! Lata! Vem, Agatha! Lata, mamãe! Lata! Tchau! Que bonita!